No curto vídeo de hoje falamos sobre os principais dados econômicos reportados nessa segunda e terça-feira que trouxeram oscilação aos mercados e falaremos também pontos importantes da SP500 que precisam ser respeitados para que não tenhamos novas quedas, quedas que podem, é claro, trazer consequências ao mercado das criptomoedas que tendem a seguir tendências de outros mercados. Falaremos um pouquinho também sobre as oportunidades com opções de criptoativos, algumas que eu comentei inclusive no meu vídeo mais recente, trago para vocês as atualizações logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, basicamente faremos uma atualização bem rapidinha aqui no episódio de hoje. Como a gente pode notar, o início de uma semana ainda bem tranquila, Bitcoin de certa forma lateralizado, não demonstrando fortes oscilações nesse momento da gravação do vídeo em mais ou menos 23.300, não saindo muito daquilo que a gente falava no meu vídeo mais recente no canal nesse último domingo, onde eu apontava, mediante uma semana um pouco mais tranquila, com uma agenda econômica um pouco mais vazia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente muito provavelmente só começaria a ver oscilações maiores nos mercados a partir de quarta e quinta-feira, quando o calendário começa a ficar um pouco mais cheio. Nessa segunda e terça, ficou bem dentro daquilo que a gente já esperava, mas ainda assim tivemos dados importantes e é sobre eles que iniciaremos o nosso vídeo de hoje comentando um pouquinho sobre o importante dado americano, encomendas de bens duráveis, que está diretamente relacionado basicamente ao consumidor norte-americano, à inflação, e eu vou explicar pra vocês já já o porquê. Mas antes disso, mostrar rapidinho um pouquinho sobre a projeção desse dado e como de fato veio a ser divulgado. Tínhamos uma projeção de mais ou menos menos 4%, alguns inclusive tendo uma projeção ainda inferior em mais ou menos 3,6% e esse dado veio de forma ainda mais negativa em menos 4,5%. É um dado que traz pra gente e retrata basicamente se as pessoas estão comprando bens duráveis, isso é televisão, carros e outros produtos. E naturalmente, se a gente tem menos aquisição por parte dos consumidores, significa que as pessoas estão comprando menos, ou seja, pode significar pra gente um enfraquecimento econômico norte-americano. Então, como a matéria diz pra gente, encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caem mais do que esperado em janeiro, recuo de 4,5% no período, ante previsão de baixa de 3,6% feito por alguns economistas. Esse dado traz pra gente a informação de que a economia pode ter dado uma enfraquecida, o que não é só de coisa negativa. Afinal, se a economia acaba dando uma enfraquecida, a gente tem pessoas comprando menos bens duráveis, significa que, naturalmente, as empresas responsáveis pela venda desses bens poderão baixar os preços dos produtos pra tentar, obviamente, atrair os novos consumidores e atrair novamente aqueles consumidores que não estão mais comprando. E, com isso, com a queda dos preços, isso ajuda, é claro, ao processo de desinflação. Como todos sabemos, o Banco Central norte-americano vem tomando inúmeras medidas pra que a gente venha ver os preços caindo durante esse ano de 2023, que a gente venha a chegar a uma inflação, quem sabe, a 2%, que é a meta do Banco Central. Dificilmente isso acontecerá durante esse ano de 2023, mas alguns dados econômicos apontando o enfraquecimento econômico, apontando pra gente, quem sabe, uma desinflação acontecendo em processo, pode ser que essa inflação seja reportada nos próximos meses de forma um pouco mais controlada. Então, não é um dado aí só de coisa ruim, tem um lado positivo também, e é esse lado que eu estou comentando com vocês. Outro dado que foi divulgado nessa terça-feira, que, de certa forma, traz um certo suporte pro que estamos falando aqui, confiança do consumidor, que aponta a confiança dos consumidores na economia local, foi divulgado abaixo das expectativas, o que, obviamente, é mais um dado que confirma isso que estamos falando, como eu comentei com vocês, um enfraquecimento econômico que pode desencadear numa desinflação, de certa forma, um pouco mais acelerada. Vale lembrar também que ainda nessa terça-feira, um pouco mais tarde, volta das 10h30 da noite, teremos a divulgação dos PMIs da segunda principal potência econômica, estará divulgando seus dados de PMI composto, PMI industrial, não manufatura, enfim, esses dados devem trazer aí a informação à noite, e muito provavelmente o mercado deve oscilar já na manhã de quarta-feira. Quarta-feira geralmente costuma ser um dia de bastante volatilidade, por ser um dia de meio de semana, e natural também que a gente tenha uma agenda econômica um pouco mais cheia nesse dia. Então, esperem volatilidade pro dia de amanhã, a terça-feira parece aí um pouco morna. Falando um pouquinho com vocês sobre o patamar da SP500, como todos nós sabemos, o patamar de 4.000 pontos já está sendo superado, estamos em 3.975, é bem importante a gente ficar atento aqui, porque o próximo suporte é em 3.900. É claro que ainda está um pouco longe, mas caso a SP500 venha a testar novamente esse suporte de 3.900, e caso venha a romper, muito provavelmente demais mercados, tal como o Bitcoin deve sofrer com essa oscilação, então muita atenção, coloque seus alertas. No dia de hoje também tivemos um dos principais assuntos, o FUD relacionado à Binance, ao que foi reportado pela Forbes, que a Binance estaria utilizando o dinheiro dos seus clientes. Bom, o meu querido Mário, parceiro aqui do nosso canal, fez um vídeo dedicado a esse assunto um pouco mais cedo nessa terça-feira, caso você queira mais informações sobre o que o mercado tem comentado no dia de hoje, eu espero que você consulte o vídeo dele, porque lá você vai encontrar informações sobre esse assunto. E a fim de, obviamente, proteger os seus fundos e tirá-los de corretoras, caso você tenha ainda seus fundos dentro de uma corretora centralizada, visando longo prazo, nós recomendamos a Cashfort, para que você venha adquirir a sua carteira FIA, e então realizar a sua própria custódia dos seus criptoativos. Aqui dentro temos a Elipo, a Trezor, a Ledger, SecuX, SafePol, enfim, existem inúmeros modelos, que com certeza cabem no seu bolso, e tem aí diferença de valores, caso você não conheça cada um desses dispositivos, temos tutoriais aqui no canal também, onde eu faço o review de cada um deles, mostrando algumas diferenças, e principais qualidades de cada uma dessas carteiras. A fim de fechar o nosso vídeo de hoje, que sim, é para ser um vídeo bem rapidinho e dinâmico com vocês, inclusive, deixe o seu feedback aqui embaixo nos comentários, se você curte um vídeo mais rápido, com informações direto ao ponto, deixe aqui para eu saber, para trazer mais conteúdos nessa mesma linha. Falando sobre opções com criptoativos, eu falava no domingo com vocês, sobre essa oportunidade que eu estava de olho, na venda de uma call na região de 25 mil dólares, para o fechamento da semana, ou seja, na madrugada de quinta para sexta-feira, essa opção que estará finalizando, ou seja, esperando daqui mais ou menos uns dois dias, e como vocês podem ver, estamos posicionados aqui com um contratinho, recebemos mais ou menos uns 80 dólares nessa operação, e nesse momento, caso eu queira sair, muito provavelmente já vou sair no lucro, pagando então para sair, e devo ganhar mais ou menos uns 50, 60, dado aí o que o mercado está me pagando nesse momento, para sair da minha posição. Mas basicamente, para você entender o porquê fizemos isso, na última semana, o Bitcoin teve muita dificuldade em quebrar o patamar de 25 mil dólares, por algumas vezes chegou em 25 mil e 200, 25 mil e 300, mas foi prontamente rejeitado. Sabendo que seria uma semana um pouco menos volátil, essa agora que estamos falando, principalmente no início dela, segunda e terça-feira, conforme eu falava no último domingo, eu enxerguei que essa venda de call na região de 25 mil dólares, muito provavelmente, seria respeitada, tendo em vista também uma queda eminente na SP500, principal índice da Bolsa Americana, Bitcoin muito dificilmente descolaria desse movimento de queda que vem sofrendo a Bolsa Americana, e por isso apostamos aqui nessa possível venda de call. Por enquanto está dando muito certo, vou acompanhar as próximas horas, os próximos dias do mercado, Bitcoin dificilmente vai testar esse patamar ainda essa semana, caso venha a testar, podemos ativar alguns mecanismos de segurança, que eu vou ensinar muito em breve, nosso módulo de opções com criptoativos, dentro do nosso plano B, o curso da Liga Cripto, se você ainda não conhece, link na descrição para que você possa então conhecer. Dito isso, vamos chegando então ao fim do nosso vídeo de hoje, espero que você tenha curtido as informações e atualizações rápidas do mercado, vale lembrar que a quarta e a quinta-feira muito provavelmente serão dias de maior volatilidade, e eu volto na quinta-feira para trazer com vocês novas atualizações, e como o mercado vem trazendo aí um sentimento de otimismo ou pessimismo para a gente. Fico por aqui, e vejo vocês numa próxima.